Bom dia para vocês! Hoje eu estou aqui com uma nova receita para o meu canal, a Tia Marta. Eu vou fazer para vocês hoje um delicioso bolo de cenoura, muito simples e fácil. Eu estou aqui com duas xícaras de açúcar, uma xícara de óleo, três ovos inteiros e duas cenouras grandes. E tenho aqui quatro xícaras de trigo já com fermento. Como eu uso com fermento, já não vai precisar o fermento em pó. Então nós vamos começar aqui no liquidificador com as três gêmeas de óleo. Uma xícara de óleo e vou lembrar vocês que precisa ser a mesma medida, tá gente? Não muda. Se é duas xícaras dessas de açúcar, é duas de trigo ou três de trigo. Igual eu estou colocando quatro de trigo, é quatro de trigo com a mesma medida do óleo, com a mesma medida do açúcar, que são duas. E agora a cenoura. Aqui tem duas cenouras grandes, picadas. Vou levar no liquidificador e vou bater. A forma, ela é untada e enfarinhada já. Agora nós vamos bater aqui. Só isso aí. E aí 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 com cobertura, você faz com cobertura, se não, pode deixar normal mesmo. Aqui todo mundo gosta com cobertura. O brigadeiro é muito bom. Eu vou partir aqui para vocês verem como ficou. Ficou uma delícia! Muito bom! Vamos lá, né? Agora é a hora boa, hora de comer. Tá saindo de massa ainda. Olha lá, ó. A quantidade. Muito bom, viu? Muito fofinho. Delícia. É um bolo simples e rápido. Não dá trabalho. Ok? Delícia mesmo, tá? Um beijo para vocês, um abraço. Que Deus abençoe todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Não se esqueça de dar um joinha, tá? E até a próxima!